Atenção, uma informação muito importante para você que vive em Portugal e que fez a sua autorização de residência da CPLP. O Alto Comissariado para as Migrações aqui de Portugal, em comunicado oficial, informou que a autorização de residência da CPLP não autoriza o acesso aos países da União Europeia a turismo. Ou seja, se você fez a sua autorização de residência da CPLP, infelizmente você só poderá fazer turismo nos países de língua portuguesa. Ficou agora confirmado através de um comunicado oficial pelo Alto Comissariado para as Migrações de que essa autorização de residência da CPLP não dará acesso como turismo aos países da União Europeia. O Alto Comissariado para as Migrações informou que não existem garantias que o direito à circulação pelo território de outros estados-membros. Isso não implica numa necessária proibição, mas é dizer que os demais países não estão obrigados a acertar como um documento reconhecido pela comunidade europeia. Ou seja, isso vai ficar a critério de dois fatores do país, você está indo, e como você está indo. Se você não tem uma reserva, se você não tem lugar para ficar, se você está indo ou metendo a cara, provavelmente o país pode sim não permitir sua entrada. Agora você com a reserva, você é parceiro com passaporte brasileiro de posição diferente. Então vamos entender isso no vídeo. Então fala galera do Tornal da Siqueira, tem uma dúvida que está no ar, que todo mundo está fazendo perguntas em grupo, e vieram também no meu PV, fazer perguntas se realmente não pode viajar com a residência da CPLP. E nesse vídeo eu vou tirar um pouco da dúvida de vocês. Meu canal de advocacia e de migração, bem sugestivo, né? Exatamente. Mas pronto, o que a gente veio falar aqui é sobre justamente autorização de residência da CPLP, sobre as questões todas aí, que está todo mundo no desespero, que oficialmente vieram dizer que não pode circular pela União Europeia. O documento, ele foi publicado logo depois da legislação, dava a entender, como qualquer pessoa que o lê, olha a data do documento, fala aí de quando que ele foi publicado. Ele foi publicado dia 12 do 3 de 2023. 12 de março, ok. Ou seja, praticamente em torno de 10 a 15 dias depois da mudança da portaria 27. E o documento diz o seguinte, gente, eu leio o documento ou só faço o resumo? Não, pode ler, ó. Vamos ler, ó, vamos ler que é melhor. Aqui, Jamile vai ler comigo, ó. Os cidadãos de CPLP, com autorização de residência de CPLP, terão a possibilidade de viajar e circular por todos os... Todos os países, Schoening, por máximo de 90 dias, por cada período de 180. Exatamente. Então, ó, munidos dos certificados de concessão de autorização de residência para cidadãos de comunidade de países de CPLP e deverão estar munidos de certificado de concessão de autorização para cidadãos da comunidade, blá, 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 blá. E do seu documento de identificação válida, ou seja, do seu passaporte. Aí vem o modelo. Lembra que eu falei do QR Code no vídeo aqui embaixo? Então, aí vem o modelo. Gente, essa publicação, ela tem o selo da República Portuguesa e do Alto Comissariado para Migrações. Então, assim, é muito temerário você chegar agora nos 46 minutos da prorrogação do segundo tempo em que o juiz deu só 48 minutos, mas deu 3 minutos para acabar o jogo, entendeu? E aí você diz assim, não vai mais poder. Ah, querido, o que é isso? É você não ter o compromisso, não é não, Jamila? É, totalmente, não é só isso. Eu, ela e muitos colegas, o que aconteceu com essas dúvidas todas? A gente perguntava em várias delegações. Quantas vezes você foi à delegação e falou direto com o diretor de SEF? Ah, várias. E o que eles diziam? Vai poder, vai poder. Enfim, eu tinha a minha opinião, né? A gente tem uma opinião que é comum. Agora, vamos lá, se você vai até a delegação do SEF, o SEF diz que vai poder. E eu fui a várias, eu fui a Leiria, eu fui a Guarda, eu fui a Beja, eu fui a Viana do Castelo, eu fui em Vila Real, eu fui no Quinaim do Porto, todo mundo vai poder, vai poder, vai poder. E aí, a intenção deles era fazer o quê? Estancar a lista, ok? Agora querem colocar a gente no curral. Ó, não viaja não. Claro que tem que poder, porque tem um documento da República Portuguesa, emitido no dia 12 de março, que diz que pode. Então, gente, olha só, eu não posso instituir uma norma, induzir as pessoas a cancelarem as suas autorizações e não ter responsabilidade sobre aquilo que eu falo. E sem consultar a União Europeia, porque o que aconteceu foi isso. Agora, talvez, eles estão sendo pressionados pela União Europeia e agora fez esse comunicado. Aí, enfim, sinceramente, né? É temerário, é uma administração temerária, é uma administração responsável. Porque vai vir pessoas que vão dizer assim, olha, mas o advogado não sabe o que fala. O advogado estava baseado num documento e numa consulta pública, que foi feita nos órgãos responsáveis. E eu digo para vocês assim, não vão colocar a gente facilmente no curral. Vocês me desculpem. Agora, para você que é brasileiro, e eu estou falando isso porque eu estou pensando não só em nós, eu estou pensando em toda a comunidade que fez a troca. Foram mais de 100 mil títulos alterados, ok? Não sei nem agora qual está a métrica. E simplesmente para estancar uma má gestão do CEF ao longo de mais de três anos, desde que estourou o negócio de Covid. E eu digo para vocês o seguinte, isso é uma irresponsabilidade com pessoas que pagam impostos e sustentam o segurança social de Portugal, sim. E fornecem mão de obra qualificada e mão de obra operacional para fazer o país crescer. Então, eu estou indignada com essa postura do CEF. E eu acho que o governo tem que tomar uma posição. Eu acho que, vou pedir agora para a Jamila, eu estou no lugar certo para isso. A gente está com advogados, para a gente formar uma petição pública, ok? Induzindo não, queixo ou não do governo sobre o documento emitido e quais serão os efeitos. Porque eles não podem brincar com as nossas vidas. É verdade. Estou certa, Jamila? Totalmente. Vamos começar essa petição. O que vai acontecer? O povo agora vai esperar caducar a CPLP para justamente correr para a manifestação de novo? Não pode, foi cancelada. Enfim, não, mas assim... Aí vai fazer uma nova? É uma nova no futuro? E aí vai fazer uma nova para ficar com dois, três anos? Não, é. Até que eles inventem outra agência? A gente tem um documento, né, de prova. Porque, assim, a minha análise foi uma análise dentro do direito europeu, né? Dentro do Código de Fronteiras de Schengen. E na legislação e de imigração. De imigração. O que aconteceu? Eu disse, gente, isso não vai dar para circular. Mas o SEF está falando. A gente recebe um documento. Exatamente. O SEF está falando. O SEF está induzindo. O SEF começou a aceitar. Aí eu... A minha base foi o artigo 83. E eu fui a mais de dez delegações para fazer a pergunta. E eu confirmei com a Jamila. E quando você foi lá, eles falaram que podia? Podia. Podia. Todos falaram que podia. Então, se a administração não é capaz de sustentar as suas próprias palavras, desculpa, a gente como advogado vai ter que cobrar isso. Porque essa é a nossa missão. Aguardem os próximos capítulos desta novela. Quero responder uma mentira deslavada que tem gente espalhando por aí. Estão dizendo que com o título Cplp, você está proibido de sair de Portugal. Você não vai poder viajar pela Europa ou viajar para qualquer lugar que seja. Gente, isso é uma grande mentira. Apesar de ser em papel, esse documento, ele te dá o status de legal em Portugal. Você é um residente legal em Portugal. Isso não te impede de entrar e sair de Portugal quantas vezes você achar necessário. Aí vem a grande questão. Vou até pegar minha carteira aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o meu título de residência daqui de Portugal. Era loura ainda. E tenho meu cartão cidadão de Portugal. E aí, esse cartão cidadão, pelo Estatuto de Direito, de Igualdade, de Direitos e Deveres, ele diz necessariamente que ele não serve como documento de viagem. Então, nem o título de residência, nem o cartão cidadão poderão ser utilizado sozinho, somente ele ali, para você viajar pela União Europeia, gente. Isso nunca aconteceu. Quem já viajou aqui sabe qual é o documento que eles pedem. O passaporte. E como é que você vai entrar aqui em Portugal de novo, provar que você é residente legal aqui em Portugal, é através do seu título de residência. Seja ele em cartão, seja ele através de um certificado do cidadão europeu e agora do título CPLP. Então, é isso que vai te dar o direito de entrar e sair em Portugal. É ser residente legal em Portugal. E o título CPLP é uma forma de você estar residindo aqui de forma legal. Então, houve boatos aí, né? De que não poderia viajar e tudo mais. Saí de Portugal. E eu vim esclarecer para vocês. Então, eu estou de férias do meu trabalho e resolvi viajar. E estou em Londres. Só que eu vou contar para vocês como é que foi. Saindo de Portugal, passamos pela imigração em Portugal. O agente simplesmente só pegou meu passaporte, carimbou, me deu bom dia apenas. E me liberou, nem pediu minha residência. E já chegando aqui em Londres, dei meu passaporte. E ele me fez algumas perguntas, né? Eu sozinha. E ele falou assim, perguntou. O que eu vim fazer aqui? Eu falei, vacation. Aí ele perguntou quantos dias eu ia ficar. E eu falei, two days. E ele perguntou aonde eu ia ficar. Aí eu peguei meu celular e mostrei a hospedagem, né? Paga e tudo mais. E ele perguntou da residência, o card. E eu fui, simplesmente dei a folha para ele, né? Impressa. E ele olhou assim, tipo, não estava entendendo nada que era em português. E me devolveu. Pronto. Aí depois disso que ele perguntou quanto que tinha na minha conta. E quando eu mostrei a minha conta para ele, ele simplesmente me liberou. Carimbou meu passaporte e me liberou. Ou seja, foi isso. Não tive, assim, muita coisa. Mas deu certo e estou aqui em Londres, de férias. E é isso. Então, galera, minha opinião sobre essa situação da CPLP, se pode viajar ou não, é uma opinião com base no que eu entendi, no que eu aprendi depois dos vídeos que eu assisti e que vocês também estão vendo aqui nesse vídeo. Deixou uma interrogação no ar. Mas para você que chegou agora, que não acompanha o canal Siqueira, está por fora das informações, o governo, ele criou essa residência da CPLP, já que o SEF, ele ia acabar. Então, o governo, ele criou essa residência de uma forma para enxugar o número de pessoas que estavam irreguladas no país. Para quem não sabe, pessoas irregulares são pessoas que chegou como ilegais e fizeram a manifestação de interesse e estavam só esperando o governo. E já estava há anos esperando, pessoas de ano 2021 e 2022. Então, foi uma forma de enxugar esse tão alto número de pessoas, não só brasileiro, como outras etnias e raças que falam português. Então, a intenção foi essa, desafogar esse alto número de pessoas que estavam aqui, irregulares. E agora, estava tudo certo, poderia viajar, rodar a Europa. A minha visão é o seguinte, eu acho que Portugal, ele fez uma residência que gerou um monte de pessoas legalizadas e não teve uma estrutura ou um planejamento para ter o apoio dos países do Espaço Scheng. O que acontece? Os países estão acostumados com a residência normal, vou pôr aqui para vocês verem, a residência que é no cartão, que tem aquela foto, tem não sei o que, não sei o que lá. Os países estavam acostumados com essa residência. E de repente, chegou uma nova residência, talvez pegou eles assim, numa fase que terminou o conselho, não aceitando essa nova residência da Cplp, e assim, deixando uma interrogação. Qual é essa interrogação? Pessoas conseguem entrar ou não podem? O meu ponto de vista, se for brasileiro, sim pode, por conta do poder do passaporte brasileiro, que tem o poder da gente poder ter 90 dias de turismo. Então, se você veio, se legalizou, se você é brasileiro, e já está com o carimbo do Espaço Scheng, eu creio que não vai ter nenhum problema, porque eu vou dar um relato meu. Para quem conhece meu trabalho, acompanha meus vídeos, sabe que eu vim da Bélgica para cá. E quando eu vim da Bélgica para cá, eu estava ilegal, eu estava na Bélgica, e vim da Bélgica para cá. Eu não passei por nenhuma agência de imigração. Por eu já ter o passaporte carimbado, eu vim da Bélgica para cá, como se eu estivesse fazendo um voo comercial no Brasil, um voo do México, como se eu estivesse... Esse é meu relato pessoal, eu estava ilegal, não tinha documento nenhum, apenas o passaporte, e eu vim da Bélgica e não fui parado em nenhum momento. Pode acontecer de ser parado, sim. e ele desconfiar de você. Mas a minha experiência, sem documentação, foi circular tranquilamente. Não lançou nenhum decreto que ia parar de ter esse tipo de circulação, até porque quem está no espaço Scheng, está liberado para fazer essa volta pela União Europeia. Então, mesmo que o governo lançou esse decreto, eu creio que fica a critério do país. Então, planejem bem se vocês querem viajar para a Espanha, para a Bélgica, para outros países. Eu vou mostrar para vocês aqui uma mulher que viajou para um país que nem na União Europeia, que é a Irlanda, e ela entrou no país tranquilamente, mostrando todos os documentos que um país pede. Vou mostrar para vocês como foi minha primeira viagem depois que eu peguei minha residência da CPLP. Para quem me acompanha sabe que eu estou morando oito meses em Portugal e, nesse fim de semana, eu resolvi vir para Dublin. Eu peguei minha residência tem mais ou menos dois meses por aí, um mês, dois meses. Então, assim, essa foi minha primeira viagem depois que eu cheguei em Portugal. Então, assim, gente, eu estava sem saber quais documentos levar e se eu poderia realmente vir para Dublin ou não, porque a Dublin, a Irlanda, não faz parte do espaço Schengen, né? Então, assim, eu estava receiosa. Eu sabia mais ou menos o que precisava, né? Eu sabia que eu ia precisar do meu passaporte, minha residência da CPLP e uma carta convite ou hospedagem aqui na Irlanda, né? Então, assim, quando eu cheguei em Lisboa, né? Que eu cheguei no aeroporto, que eu despachei a mala e tudo mais e fui passar pelo oficial, eles me perguntaram se eu tinha o meu cartão, né? E eu falei que não. Então, eu entreguei minha residência, né? Aquele folha impresso, né? Da residência. Então, eles olharam, carimbaram e eu passei. Então, quando eu cheguei na Irlanda, né? Em Dublin, quando eu cheguei aqui no aeroporto, eles basicamente me pediram meu passaporte e aonde eu iria ficar hospedada. Então, eu dei meu passaporte e a minha carta convite, sendo que eu não iria ficar em um hotel, né? Eu dei a carta convite e ele me perguntou, hum, isso em inglês, você está em Portugal, né? Porque eu acho que eles olharam lá no passaporte, acho, né? Ele olhou no passaporte e viu que só tinha um carimbo pra Portugal. Então, eu falei, sim, eu estou. Então, ele perguntou se eu tinha passagem de volta. Então, eu peguei meu celular e mostrei, né? Minha passagem de volta, meu regresso. Então, eles carimbaram o meu passaporte e eu vim. Enfim, eu estou aqui na Irlanda. Então, foi basicamente isso. Não foi um bicho de sete cabeças. E eu acredito que eu posso ficar três meses, normalmente, né? Que é o período que uma pessoa, um turista... O que diz o Acordo do Espaço Schengen relativamente àqueles cidadãos que têm um título de residência válido emitido por um país do Espaço Schengen? Aquilo que ficou definido no Acordo é que esses cidadãos que são portadores de um título de residência emitido por um Estado membro do Acordo Schengen é que é possível viajar e permanecer noutros Estados do Espaço Schengen desde que respeita a duração máxima de Estado de curta duração, ou seja, uma permanência de 90 dias por cada período de 180 dias. Portanto, se tiver uma autorização de residência válida e emitida por um dos países do Espaço Schengen, essa autorização equivale a um visto a uma autorização de entrada em qualquer um dos países do Espaço Schengen. E hoje eu vou contar para vocês a minha experiência voando para fora de Portugal pela primeira vez usando a minha autorização CPLP. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a CPLP é só para quando você retorna para Portugal. Dito isso, quando eu cheguei na Itália e eu passei na imigração, ele me perguntou o que eu fui fazer, todas aquelas coisas, e depois ele perguntou para onde eu retornaria, para o Brasil ou para Portugal. E eu informei que eu já tinha autorização para ficar em Portugal. Então ele pediu para ver, eu mostrei, ele viu e eu passei tudo tranquilo. Ao contrário do que muita gente está dizendo aí, pessoas que nem viajaram e já estão com suas opiniões, quando você sai do avião, como é um voo doméstico, você não vai passar pela imigração, aquela que a gente passou quando veio do Brasil. Porém, você vai seguindo o corredor de saída e você vai passar por uma cabina onde vai ter o pessoal do CEP. Eles param e te perguntam de onde você está vindo e o que você veio fazer. No meu caso, eu informei que eu tinha ido à Itália, ficado duas semanas, e que estava retornando a Portugal. E me perguntaram para onde eu ia. Eu expliquei que era para Coimbra e que eu já tinha autorização de residência e apresentei a autorização CPLP. Ela olhou na hora, olhou o meu passaporte e tranquilo, você pode entrar. Todas essas informações que estão tendo de que não consegue viajar, de que não isso, não aquilo, é mentira. Eu tive dois amigos que foram agora para o Brasil e conseguiram retornar tranquilamente. Então, gente, fica tranquilo, você pode viajar sim, desde que você esteja dentro da lei com todas as suas coisas em dia, mas você pode viajar sim. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. A minha visão é a mesma que a maioria das pessoas que pode sim, você pode sim circular, porém, não é circulado todo dia, de semana em semana. Você tem três meses nesse espaço, então você pode sim dar uma volta depois que você já está legalizado aqui em Portugal. Vai ficar de acordo com o país e a forma que você vai entrar. Você está mostrando a CPLP, você tem uma reserva de hotel, tem uma carta convite, tem algum documento que não lhe dê nenhum problema, porque eu creio que a CPLP ela vai servir na sua volta para você garantir que você tem residência legal em Portugal e que você vai sim voltar para viver a sua rotina aqui em Portugal. Pega a visão, deixa teu like, espero ter um pouco esclarecido essa situação, se pode ou não pode viajar. Se inscreve no canal se for novo aqui e se junta à tropa do canal Siqueira. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.